Oi pessoal, aqui estou. Havia falado para vocês, né, que no próximo vídeo eu estaria passando, fazendo passo a passo da tampinha. E justamente para isso, para compartilhar com vocês os meus trabalhos, para que vocês também venham auxiliar o orçamento dos seus lados. De antemão eu peço desculpas por ser novata ainda, né, então até daqui a pouco. Vamos lá então. Como havia falado a bandeja, eu já tenho uma aqui cortada. Essas bandejas que nós adquirimos em mercados, em feiras, né, então essas bandejas eu não jogo fora, porque eu sempre estou utilizando para alguma coisa e é muito bom, está aí que economiza bastante. Então aqui já está cortado, porque eu já havia feito tampas para outros potes, né, então nós vamos começar nessa aqui mesmo, que vai dar certinho, que eu preciso mostrar para vocês. Bom, primeiro nós vamos pegar um pote, tá? Esse pote aqui, ele já está trabalhado, fiz uma marmorização nele com revistas. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como faço esses vidros aqui, tá bom? Então nós vamos medir a boca, a boca do pote no isopor. Nós vamos tirar a medida dele. Vamos fazer o círculo, tirando assim a medida da tampinha. Isso aqui. Agora nós vamos cortar, né. Vamos recortar a tampinha. Cortar bem certinho. Vocês podem até fazer um pouquinho maior que a medida, tá? Porque geralmente, geralmente não, a massa ela encolhe. Então ela encolhe, ela vai dar, vai diminuir o tamanho. Bom, nesse caso, vamos colocar cola no isopor que foi recortado. Eu coloco com o dedo mesmo, porque eu tenho poucas ferramentas. Aliás, eu quase não uso ferramentas para o biscuit. Eu uso geralmente o que eu tenho em casa. O que eu tenho em casa é coisas que dá para ser usada. Eu economizo no meu trabalho. Vamos reservar isso aqui. Deixa eu limpar a minha mão. Tirar a cola. Agora vamos pegar a massa. A minha massinha, ela já está tingida. Mas também, a massa é a mesma coisa fácil, tá pessoal? Mas o atendimento também é coisa simples. Dá para você fazer em casa também, não precisa comprar. Eu não sei se você tenha preferência, mas eu prefiro economizar, né. Só que eu coloco uma quantidade pequena de tinta, para que a tonalidade seja uma coisa delicada, uma coisa mais meiga, né. Então, ó, vamos sovar bem a massa. Tem que sovar bem, para que essa massa, ela não venha rachar. Feita a bolinha, dá uma achatadinha nela. Achatou. Agora vamos esticar a massa. Olha, tá vendo meu rolinho? Não é rolinho de artesã, como eu falei para vocês, né. É um rolinho que eu adquiri na loja de R$1,99, que dá o mesmo efeito do rolinho para biscuit, tá. Então, vamos lá, ó. Olha a facilidade. Vamos esticar a massa, tá vendo, ó. Esticamos a massa, até pegar uma... Com mais ou menos o tamanho do isopor que nós vamos utilizar. Eu não uso, eu não deixo muito grossa a massa, que não tem necessidade, tá. Então, vai mais ou menos essa espessura aqui, ó. Eu não tenho balança, tá. Como eu falei para vocês, eu não uso ferramentas. Então, a minha balança, meu olhômetro, tá bom. Então, vamos lá. Feito isso, vamos pegar a cola que está no isopor e vamos colar na massinha de biscuit. Passamos na massinha de biscuit. Então, vamos envolver o isopor todinho de biscuit, um lado apenas, do isopor. E vamos tirar com o excesso, tá. Para que tirar o excesso? Porque nós vamos ter que colocar uma outra massa acima dessa daqui, tá, na parte de cima. Então, nós vamos tirar o excesso para que não fique com o relevo e danifique o trabalho, né. Fica como um serviço feio. Então, vamos tirar o excesso, ó. Tiramos o excesso, tá. Para que a parte superior fique lisinha, sem volume, né. Bom, feito isso, olha, tá vendo? Tira todo o excesso. Feito isso, eu faço o quê? Eu pego... Caiu minha cola ali. Eu pego o meu carimbo e esse carimbinho aqui, baratinho, tá. Que é carimbinho justamente para utilizar nesse tipo de serviço. Whisky, outras massas, né, que se utilizem. Então, nós vamos... Eu vou carimbar. Eu vou, assim, deixar marcado as rosinhas no biscuit. Fazendo, assim, um tipo de rendinha. E dando um acabamento bonito, né, na parte inferior da tampa. Olha. Tá vendo? Fica um trabalhinho bonitinho, né. E dou também, nas laterais. Por quê? Porque nas laterais, ela vai fixar a massa, né. Não tendo o perigo, assim, de descolar a massa do isopor. Ela vai fixar. Tá vendo? Você vai afirmando o carimbinho nela e vai dando a firmeza no trabalho. Bom, essa parte, então, ela está feita. Vamos reservá-la. Agora, nós vamos pegar mais um tanto de massa para fazer a parte superior. Tá bom? Vamos lá. Ai, gente, é o meu primeiro vídeo, assim, mostrando o meu serviço. Eu já postei um vídeo anterior sobre crochê e tricô, né. Mas, de biscuit, é a primeira vez que eu faço e mostrando a minha cara. Eu morro de vergonha. Mas, normal. Vamos em frente, né. Tudo tem a primeira vez na vida. Então, vamos lá. Vamos sovar novamente a massinha, tá. Solva bem para não rachar, porque essa parte é a parte que vai ficar visível. Então, nós temos que caprichar, tá bom? Vamos caprichar, então, nessa massinha. Deixa eu pegar mais um pouco, porque essa aqui acho que não vai dar, porque eu vou fazer um babado, a tampa. Então, tem que ser uma coisinha maior. E como eu não tenho balança, vamos na sorte, né. No olhômetro mesmo. Vamos lá. Aproveitar que a minha netinha tá na escolinha, que eu tomo conta dela. Esticar novamente a massa. Esticar bem ela. Não precisa também ser muito grossa. Já vejo a vocês que estão aí. E vamos em frente. Bom, agora nós vamos ter que cortar, né, essa massinha. Como eu falei, eu não tenho ferramentas para o trabalho assim. Eu faço as minhas próprias ferramentas casual. Aqui tá uma outra tampa, tá. Só que ela tem que ser maior do que foi feita. Olha. É bem maior, tá vendo? Que é para poder fazer o babado. Então, eu vou cortar. Com essa medida que eu tenho, eu vou cortar a massa que eu fiz. Para fazer a parte superior e deixar o babadinho. Olha, eu cortei. Tá? Só que nós vamos pegar essa massa e vamos tirar as rebarbas que tem. É, porque nada é melhor que um servicinho bem feito, um acabamento bonitinho. Porque a cliente, gente, ela analisa o serviço da gente pelo acabamento. Tá? Então, o acabamento estando bonitinho, você vai ter sempre clientes. Clientes e mais clientes. Porque uma vai indicando a outra e assim por diante. Então, vamos fazer uma coisinha bonitinha, caprichada. Que é para nós mesmos, né? Vamos caprichar. Mostrar o nosso trabalho. Bom, para de falar um pouquinho. Vamos trabalhar. Então, agora aqui, nós vamos... Eu vou colocar a mesma rosinha que eu coloquei na parte inferior da tampa. Eu vou colocar aqui. Aqui. Fazer a rendinha também, para fazer o acabamento bonitinho. Então, vamos lá. Fazer rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Né? Para vocês não se cansarem de mim. Tá bom? Vamos lá. Bom. Já fiz a parte lateral. Olha. Ficou as rosinhas, né? Então, agora eu vou passar cola. Antes eu vou pegar o vidro. O pote. E vou colocar a tampa inferior para baixo. Midinho certinho. Na boca do pote. E vou pressionar um pouquinho. Por que que eu vou pressionar um pouquinho? Porque eu pressionando um pouquinho... Não precisa ser muita força não, tá gente? Só pressiona um pouquinho. Porque eu vou deixar assim, ó. Você tirou, vai ficar assim, ó. Tá vendo? A marca que fica. Essa marca vai ser o encaixe da tampa. Tá? Você vai ajeitando, vai arredondando novamente. Porque a massa do biscuit é assim. Você ajeita de um lado, desarruma do outro. E assim você vai arrumando um lado e o outro. Tá bom? Aí. Formou novamente. Ficou bonitinha a tampa. Tá? Então, nós vamos deixar aqui. Agora, você não pressiona mais. Você só encaixa aqui bonitinha onde ela tem que ficar. Encaixou onde ela tem que ficar. Então, nós vamos pegar mais um pouquinho de cola. E use o pôr para que fixe. Para que possa fixar o babadinho. A parte superior. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu espalhar a cola. Espalhar bem. Deixa eu vir para a minha mão. Agora, vamos lá. Vamos centralizar. Aí, vamos centralizar bonitinho. E vamos ajeitando ela aqui. E cuidado para não pegar ar, tá gente? Se vocês perceberem que pegou o ar, levanta um pouquinho e vai tirando o ar para não ficar feio o serviço. Conforme fica o ar, no futuro ele vai rachando e danifica a peça. Tá bom? Aí, ó. Colou. Aí, vocês vão dando ajeitadinha na lateral. Vocês podem até fazer um babadinho. Pega aqui, ó. Levanta com o dedo e aperta aqui em cima. Vai fazendo um babadinho. Pega o dedo e aperta em cima. Apertar levemente. Não precisa ser uma coisa forte, tá? Uma coisa leve. Porque o biscuit é assim. Você trabalha com ele. Ele é muito delicado. Então, você vai fazendo as coisas delicadamente, sem pressa. Não tem necessidade de correr. Vai sair uma coisinha bem feitinha. Aí, fez o babadinho, ó. Tá vendo? Aí, vocês vão pressionando a lateral dele para que cole bem o babadinho. Bom, eu costumo fazer também nessas laterais do círculo da boca. Eu costumo também pressionar com as rosinhas. Fixando. Porque aí, eu fixo e fica uma coisa bem assentadinha. Aí, fica a critério de vocês, tá? Eu prefiro. Porque fica uma coisa mais delicada. Vai ficar parecendo uma rendinha. Olha. Tá vendo? Fica parecendo uma rendinha. Aqui, geralmente, eu costumo fazer também alguns detalhinhos. Mas, eu não vou fazer. Vou deixar simples assim. Que é para vocês terem uma ideia. E usar a imaginação de vocês. Usar a criatividade de vocês. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o puxador. Vamos lá fazer o puxador. Sova também bem a massa. Sovando. Porque nós vamos fazer uma bolinha. E essa bolinha não pode ter rachadura. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos fazer uma bolinha. Afirma bem. Vamos ver se essa bolinha não ficou com nenhuma rachadura. Não, não ficou. Se ela ficar com rachadura, então vocês peguem, amassam novamente, solem, façam a bolinha, põem a força, tá? Para que ela não venha rachar. Fez a bolinha? Então, agora nós vamos alongar essa bolinha. Então, agora nós vamos alongar essa bolinha. Alongando essa bolinha. Essa bolinha, ela vai ficar tipo uma perinha. Tá vendo? Fica tipo de uma perinha. E nessa perinha, nós vamos achatá-la. Pra achatá-la pra quê? Porque essa parte vai dar em cima da tampa. Vai dar apoio pra parar a puxadora. Então, pra tirar as manchas do dedo, as sinais do dedo, as digitais, nós vamos alisando a massinha e aproveitando pra puxar um pouco mais. Dando uma forma de bicudinha nela, né? Uma forma de um conezinho, ó. Dá uma forma de um conezinho. Dá um detalhinho mais bonitinho, né? Aí já vai alisando, ó. Alisa bem. Pra tirar todos os sinais. Fica uma coisa bem... Bem bonitinha mesmo. São essas pequenas detalhes que fazem a diferença, sabe gente? Tá bom? Olha, ficou um conezinho, lisinho, bonitinho. Tá vendo? Então, o que que eu faço agora? Agora, eu não tenho aqui o parafusinho pra mostrar. Mas, eu vou mostrar pra vocês esse tequinho, não tem problema. Olha, coloca o parafuso, centraliza e coloca o parafusinho. Tá vendo? Esse parafuso vai dar o apoio pro puxador. Mesmo no biscoito ou comprador pronta já, sem problema. Mas, o que que eu faço? Eu coloco, então, eu centralizo e coloco o parafuso. E no parafuso, eu coloco cola, eu coloco cola instantânea e encaixo na tampinha. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Não tá seco ainda. Tem que deixar secar, tá gente? Mas, como nós estamos só fazendo a videoaula, então, eu não vou precisar deixar secar pra mostrar pra vocês. Tem que deixar secar essa parte. Não secar totalmente. Aí, você vai colocar centralizado o parafuso. Vai colocar cola no parafuso e cola aqui embaixo também do puxador. Aonde vocês vão colar o puxador. Tá vendo? Porque se vocês colarem o puxador com a massa molhada, a massa vai encolher. Então, aqui vai ficar aparecendo. Vai subir a massa. Vai ficar feio. Então, é preferível ter paciência, esperar secar, pra que fique assim como uma... Olha aqui, ó. Pra que fique assim, olha. Ó. Tá vendo? Sem ficar levantado com defeito. Tá bom? É isso aí, gente. Aqui, olha. Nosso vidinho pronto. Tá a nossa tampinha pronta. E espero que vocês tenham gostado. E estarei fazendo outros vídeos também. Quero ver se eu mostro pra vocês esse vídeo aqui. Que eu fiz em craquelê. Tá? De mantimentos. Com a plaquinha. Tá? Fazendo com a plaquinha. E é isso aí. Meu trabalho tá aqui e eu quero compartilhar com vocês. Tá? Me ajudem a divulgar o meu vídeo. Pra que eu possa crescer e trazer muitas coisas pra vocês. Tá bom? Muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.